A Colômbia, a Argentina, o México, infelizmente, nossa tragédia educacional é maior do que nesses países. Só para que vocês tenham uma ideia, temos cerca de 36 milhões de não-alcabetizados nesse país. Não temos escolas para todos. Cerca de 28 milhões de crianças têm acesso ao ensino fundamental e apenas 8 milhões alcançam o final do ensino médio. 20 milhões de jovens se perdem. Para receber esses 8 milhões do ensino médio, nós temos apenas 196 instituições de ensino superior público nesse país, contra cerca de 2.152 unidades de ensino superior privado. Somos apenas 296 instituições. Isso significa que apenas cerca de 800 mil brasileiros terão vaga no ensino público. Vocês representam essa seletividade do nosso sistema educacional. Nós devemos nos perguntar hoje por que o ministro da Educação diz que o Brasil tem doutor demais, por que a universidade não é para todos, que o ensino superior particular será, sim, fortalecido e bloqueou mais de 2 bilhões de verba prevista para as instituições federais de ensino. Nós inferimos desde o início o fortalecimento do ensino privado e a articulação com as empresas de capital aberto, que são características das redes que promovem o ensino à distância. Vocês sabem, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do CNPq, está listado de alerta e tem seu trabalho infeibilizado por cortes de verba e de pessoal. Mas ainda há o pior, o empuxo à educação à distância em todos os livros, propagando a escola como uma forma de rigudo e fonte de uma imensa decepção coletiva, como nos ensina o Diego, no texto Os Escumidos do Interior. Uma decepção que carrega a perda do valor de uso do conhecimento, além da perda do valor simbólico e econômico dos diplomas. Aprofundaremos mais ainda a nossa desigualdade social, pois em escolas, como os diplomas destatificados, a população de baixa renda, justamente aquela que depende de uma escola para ter acesso ao conhecimento, que tenha um valor de troca no mercado dos empregos, que sabemos que o diploma da Universidade Pública Brasileira ainda é um sinal de empregabilidade no futuro, permanecerá bem distante como bem imaterial. Reserva-se assim para os poucos a posse real e legítima de um bem que permanece como bem exclusivo. Esse é um uso vil da estrutura escolar hoje. Oferecer uma escolaridade sem futuro, sem pesquisa, sem a presença daqueles que, através da sua enunciação, transmitem o desejo de saber. O poder, o poder que hoje mora, tem a voz de quem transmite. Por isso, nos calumiam e nos deligrem, dizem que fazemos balbúrdia. Porque contagiamos vocês, nossos educandos, de desejo e de curiosidade intelectual. Curiosidade intelectual abusada, porque esta curiosidade é crítica, porém qualificada. O poder tem a transferência, transferência de trabalho que nos une como educandos e educadores. Eles sabem que é nesse laço social que o saber pode ser transmitido. Coloca-se em risco, assim, a capacidade de uma geração de conhecimento e inovação tecnológica da nação. Para a construção de uma nação, todas as vidas importam. Uma a uma, todas as vidas importam. Todas as profissões importam. Estamos orgulhosos de vocês terem chegado até aqui. Vocês atravessaram esse difícil processo seletivo da educação brasileira. E como bônus, como experiência pessoal e educada e educativa, vocês ainda tiveram e colocaram corpo e voz ao movimento estudantil de ocupação dentro desta universidade. Eu me lembro de vocês. Nunca me é cheio tão lindo. Desejamos travessuras, gostosunas, porque saber traz sabor, traz sabor à vida. Desejamos travessias e avanços profissionais para cada um de vocês. E estaremos aqui, para sempre, para o que deve vier. Obrigada pela companhia. Eu voltei só para agradecer o Luciano, porque há cinco anos eu perco muito ele. Obrigada, Lu. Não podia ser outra pessoa, né? Fala, obrigada, Luciano. Eu vou contar um, dois, três e já. É que vocês jogam, tá bom? Já. Um. Dois. Três. E já. Três. Três. Amém. 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 Tirar foto para a família. Depois eu vou ver. Vamos falar um pouquinho. Agora é com nada. Amém. 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 Obrigada.